Muitas pessoas não sabem, mas aquelas caixinhas vendidas em feiras e mercados, popularmente conhecidas como gatonete, podem ser usadas para roubar dados pessoais dentro de casa e como armas de cyber-ataques contra órgãos e instituições em todo o mundo. E para coibir o uso e conscientizar contra os perigos desse tipo de aparelho, a Anatel pretende intensificar a fiscalização e aplicar punições para quem insistir em usar esses dispositivos. Quem nunca ouviu falar dos famosos gatos de energia elétrica? Quando o usuário faz ligação ilegal para usar a energia sem pagar. Outro roubo preocupa agora a Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, o uso ilegal de TV a cabo. A agência declarou guerra à pirataria de conteúdos audiovisuais no país. Em 52 operações de fiscalização realizadas em 2023, a agência derrubou o sinal de quase 4 mil decodificadores clandestinos em residências de usuários de aparelhos conhecidos como TV Boxes. É uma forma de atuação eficiente, centralizada. A Anatel não vai a campo, atrás de cada um dos usuários. Mas tem o objetivo de que esses usuários, ao ver que o equipamento não funciona, retirem-os à rede. Ao saber também que são equipamentos que pirateiam conteúdo, portanto, são equipamentos ilegais. Equipamentos de telecomunicações precisam da homologação da Anatel para serem comercializados e utilizados no Brasil. O uso de aparelhos destinados à recepção de sinais de TV a cabo ou de vídeo que não passam pela certificação da agência permite o acesso de conteúdos protegidos por direitos autorais, o que é crime. Além disso, pode causar danos ainda maiores às redes e aos usuários legais. Esses equipamentos não são certificados pela Anatel, ou seja, não passaram por um processo de aferição da qualidade tanto do equipamento em si, do hardware, quanto das aplicações que vêm embarcadas nele. E isso é uma falha de segurança bastante grande e perigosa, principalmente nesse momento em que há dois conflitos acontecendo no mundo. Esses equipamentos, que têm capacidade próxima de um pequeno computador, podem ser usados como nós de ataque à infraestrutura de redes e instituições. Dentro do plano de ação de combate à pirataria criado em 2018, a Anatel quer apertar ainda mais o cerco aos usuários que acessam, de forma ilegal, conteúdos audiovisuais no país. Para 2024, o plano da Anatel é fazer esses bloqueios com mais frequência, com mais permanência, de forma que os usuários realmente tirem os equipamentos da rede e deixem de combater a ilegalidade tanto de usar um equipamento não certificado, quanto de piratear conteúdo e audiovisual. E a Anatel lembra que tanto a comercialização quanto a utilização de dispositivos de telecomunicações irregulares são contravenções passíveis de multa e apreensão da mercadoria, além de trazerem prejuízos para consumidores e para as operadoras. Música 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 Música